Aprenda a jogar tênis de mesa. No bairro do Jordanopolis, em Arujá, as aulas são muito legais e divertidas feitas para todas as idades. Aí galera do Jordanópolis, quer jogar tênis de mesa? Tá tendo treino de tênis de mesa aqui, a associação. Galera, tudo treinando já. Você quer do Jordanópolis? De Arujá aí, tá afim de jogar um tênis de mesa, aprender a jogar. Tem a galera de vários níveis aqui. Galera que tá começando agora, galera que já joga bastante. Dá pra evoluir demais, 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 demais. Isso é bem maneiro. Olha que legal. Três mesas. O espaço aqui é maravilhoso pra treinar. Espaço bom. Iluminação excelente. Dá pra chegar num nível muito alto aqui. Muito legal esse projeto. Aconteceu indo aqui no... No bairro do Jordanópolis. O cenário aqui é disponível pra jogo. Então qual que é a ideia, né? Tá três vezes em jogo. E os próximos formarem a arraquetinha de próximo. Tá? Então agora que a gente aqueceu, bater bola, é tirar a partida. Então tem que passar que a gente só for no bate-bola, né? E o legal é a gente jogar. Então, vê com quem quer jogar. E os próximos colocam a arraquetinha ali de próximo. Beleza? 4x0, hein? 4x0? 4x0. Calma, calma, beleza. Vai, 4x0. Tá certo, o sul e 6x2. Ah, vai entrar em 2? Beleza, mais. Começa 6x2, depois vai eu e o sul. 6x1. 10x3. 10x3. 11x3. 12x3. 11x3. 11x3. Olha só que legal, pessoal, aula. Pra quem não sabe nada, tá começando do zero, excelente. Que é sensacional, você vai aprender do zero. Olha só que bacana. O legal é que a garotada já tá com o nível bem bacana, eu tô acertando bastante já, ó. Aqui é as primeiras aulas. Bastante bolinha disponível. Olha só a dica que legal, olha que dica legal. Como segurar a raquete, ó. Deixa a bola vir mais pra fora e puxa ela aqui atrás, tá? Deixa ela vir mais, olha que ela pingar, minha altura. Pra lá do ponto de saúde, tá? Perfeito, ó. Perfeito, ó. Boa! Muito perfeito. Boa! 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 É um nível bem alto Então pra você que tá querendo começar a aprender agora Não precisa pegar como referência não Porque é um nível muito elevado Aqui a gente tá falando de atletas de tênis de mesa mesmo Que já são federados Aqui é alto nível Eles tão aquecendo, eles tão batendo bola Fazendo bastante Bastante aquecimento São jogadas mais rápidas aqui Então é um nível bem alto Bem alto aqui Olha isso Muita qualidade, muita qualidade Eu vou jogar agora E aí Moisés, tá achando desse espaço aqui no Jorde Aqui a galera toda jogando e treinando Cara, top demais Um lugar bem amplo com a iluminação Foca na iluminação Eu achei perfeita, cara Perfeito o piso, lisinho Não derrapa nem nada Show de bola Aqui dá pra começar do zero e dá pra chegar no nível muito bom, né? Dá pra começar Pegar o básico e chegar no nível de alto rendimento Esse espaço aqui É porque assim, não sei se filmam lá fora Mas ali também tem espaço bacana Pra galera treinar, né? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho lá fora, galera Tá top lá Tá aprovado, hein, galera? Se quiser vir treinar aí É assim, só aparecer E o legal ali fora é que tem Os professores que tão dando aula ali, pessoal Então dá pra você aprender Você que nunca jogou Legal que tem raquete aqui Tem bolinha, não precisa se preocupar com nada, né? É Só chegar e vir aprender, mano É isso aí Galera, aparece aí Você que é do Jordanópolis Em Arujá Do Nova Quais são os bairros que tem aqui, Moisés? É Jordanópolis? É Nova? É os dois bairros que tem aqui desse lado Aqui fica perto da... Do postinho de saúde, né? É isso aí Postinho de saúde Arujá 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 Arujá